A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 12 versículos 38 a 42 Naquele tempo alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus Mestre queremos ver um sinal realizado por ti Jesus respondeu-lhes uma geração má e adúltera busca um sinal Mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas Com efeito assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia Assim também o filho do homem estará três dias e três noites no seio da terra No dia do juízo os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração E a condenarão porque se converteram diante da pregação de Jonas E aqui está quem é maior do que Jonas No dia do juízo a rainha do sul se levantará contra esta geração E a condenará porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão E aqui está quem é maior do que Salomão Querido irmão, querida irmã Há uma expressão que ocorre várias vezes na Sagrada Escritura Mas ela pode servir para as pessoas se enganarem um pouco Sinais e prodígios E nós encontramos até grupos religiosos, católicos ou não Que se apegam excessivamente à ideia dos sinais e dos prodígios Deus pode fazer milagres e os faz Em maior abundância do que nós possamos imaginar Porque muitos dos seus grandes milagres são feitos às escondidas Mas ele toca o coração das pessoas Toca a vida do mundo, transforma efetivamente E transforma sobretudo lá por dentro o coração das pessoas A Jesus se aproximam algumas pessoas querendo que ele fizesse algum sinal O desejo era que Jesus fizesse algum milagre para espantar a todo mundo Para que todos se convertessem, entre aspas E Jesus nunca faz um milagre para aparecer Faz um milagre quando este é um sinal da fé Quando este é um sinal que faz as pessoas dele se aproximarem E manifestarem uma cura lá de dentro Que passa na frente da cura externa Essa é a proposta de Jesus Este é o caminho que ele nos oferece Diante dele, precisamos nos converter continuamente E o grande, o maior dos sinais que nosso Senhor nos deixou É a sua morte e a sua ressurreição A ressurreição de Cristo é o grande sinal É o milagre por excelência E este sinal tem que ser suficiente Ainda que ele possa fazer outras Este sinal tem que ser suficiente Para a nossa conversão e para a nossa vida cristã É palavra de vida eterna Música A CIDADE NO BRASIL